Galera, beleza? Aqui é o Lê e hoje eu tô aqui com o Luna. A gente vai estar jogando esse novo jogo que foi lançado há pouco tempo, que se chama Pug Light. Ele é como se fosse o Pug normal, só que é muito mais leve, né? Vamos lá então. E aí, Luna, tá pronto? Não, nada a ver, irmão. Você sabia? Que demais. Se prepara, porque agora as suas próximas meia hora será jogando Pug Light. Pra você que não conhece esse jogo, como os reencarnados Belly Royale. Nossa, olha o cabelo da minha, né? Também, Pug é conhecido... Oi, tudo bom? Tudo bom com você? Ele não quer me responder, Luna? Oh, fala comigo, fala comigo, mano. Me dá atenção. Luna, ele não quer falar comigo, né? Gente, onde vocês querem cair? Ai, meu Deus. Oh, o cara pulou, mano. Oi, pulou, velho. Ele pulou, já. E até o próximo vídeo de Pug. Letra M. Luna, segue o 2 ali, velho. É pra seguir quem, velho? Eu tô perdido. Nossa, agora fodeu, velho. Nossa, Luna. Fodeu, velho. Ai, meu Deus. Não, cada um do lado. Cada um tá de um lado do mapa, velho. Eu tô no meu lugar, né? Pô, também achei, mano. Nem conhecia esse otário aí. Desf***, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Se tiver cara aqui, eu tô fudido. É verdade. Mas o vídeo de hoje... Ah, não, velho. Ô, Luna, para de autismo, velho. Na moral. Dinossauro, velho. Meu Deus, cara. Ah, é, Luiz, você mudou para. Pensei que você colocou tudo lá. Nossa senhora, tem muita gente aqui, mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Cala a boca, Morelo. Xingou Morelo aí de alguma coisa aleatória. Xinga você de alguma coisa aleatória? Tá bom. Truxa, truxa. Falei de você não, trouxa. É o outro trouxa. Você, cara. Ai, fudeu, velho. Fudei você, mano. Cadê vocês, galerinha? Eu tô indo pra vocês. Não, não, tá doido. Eu tô indo pra você. Eu tô indo pra você. Ai, meu, meu, tá tirando de mim. Desgraça. E aí, pessoal, tudo bem? Não, calma aí. Eita, fuga. Fudeu, Luna. Me ajuda, caralho. Tô indo, tô indo. Vou considerar a luz ativada no modo turbo. Modo turbo. Nossa, acabei de achar um carro. Você tá com muita sorte. Nossa, velho. Matei lixo. Lixo de fuga. Boa, mano. Você matou. Para você receber depois, acesse da loja e digite Mantua de pê. Ai, nunca dei. Hoje, né, vamos tentar ter um assunto muito especial. Ele se chama autismo. Olha aí, ele não. E aí, a vida. Caralho, mano. Vai tocar. Nossa, as bombas. Vamos ficar parado aqui pra bomba acertar a gente? Mas você é burro, né, velho? Puta que pariu, mano. Caralho, velho. A bomba caiu em cima da gente, velho. Não acredito nisso, mano. Ah, não, velho. Isso é trouxilhão. Do lado, dois mil, do outro. Aí o direto lá no nosso cabelo. Caralho, mano. Puta que pariu, mano. Puta que pariu, mano. E aí, vamos.